Beleza, cambada? Seguinte, ó. Comprei um controle do Xbox 360. Por quê, né? Bora pro debate. Seguinte, galera. Com a vinda do canal Resenha Nerd, eu acabei comprando um controle pra eu poder participar de gameplay. É, vou participar de gameplay. Tá, mas por que que então eu comprei exatamente do Xbox 360 e não, por exemplo, o Steam Controller ou do PS4? Tá, eu vou debater aqui com vocês por que que eu coloquei na balança comprar um joystick do Xbox 360, tá bom? Eu pesei na balança os três. Eu coloquei na balança o do Steam Controller, que era o que eu queria. Pensei no do PS4, que eu já mostrei aqui no canal, que Linux possui suporte ao DualShock 4, DualShock 3. E coloquei ele também na balança. Por quê? Eu me lembro que a primeira vez que eu joguei com o controle do Xbox 360 foi na casa de um amigo. Ele me convidou pra poder jogar com os emuladores que ele tinha. Aí começa aquelas ideias de usuário de Linux, né? Controle do Xbox, Microsoft, não quero saber disso não. Mas, bom, era o controle que tinha, vamos jogar nele. E foi através disso que eu acabei me apaixonando pelo controle do Xbox 360. Eu achei ele muito bom. A ergonomia dele eu achei muito boa. Depois disso eu joguei também em uma rede social que eu trabalhava aqui no Brasil. Eu tenho até foto, inclusive, da época que eles abriram pra poder fazer modificação nele. E teve um outro lugar que eu joguei e eu não me lembro aonde. Eu sei que eu gostei pra caramba do joystick. A minha primeira alternativa foi exatamente o Steam Controller. Eu queria muito ele. Mas eu achei ele por 540 reais. Meu, eu tô lutando pra poder conseguir coisa que no canal eu vou comprar um joystick de 540 conto. O preço foi um fator pra eu ter comprado o controle do Xbox. Por que não Steam Controller, sendo que a Valve ajuda o Linux, é... Viva a Valve, não sei o que. Gente, a Microsoft também ajuda o Linux. É recente, é, mas ajuda. Tá no topo, tá no platino. A Sony também ajuda o Linux. Então, só afirmar que a Valve ajuda o Linux não é o argumento. Eu não tô falando mal da Valve, não é isso. Eu tô falando que só não é argumento. Só o fato de estar ajudando o Linux. Então, assim, preço foi um fator essencial. A ergonomia e preço, tá. Mas aí, assim, tem outros mais baratos. Exatamente no mesmo desenho. Exatamente isso que vocês estão vendo. Só que mais barato. É, tá. Mas, assim, o fato de ser original também pra mim conta, tá, pessoal. Porque, assim, não tem a mesma qualidade do original. Tá, outro fator. Já que eu criei o Steam Controller, pra mim, ele lembra muito o Steam Controller. Ah, você pode até discordar de mim, mas, assim, quando eu vi a primeira vez o Steam Controller, eu já pensei, meu, de cara, pra mim, lembrou do Xbox. Pra mim, a Valve se inspirou no joystick do Xbox pra poder fazer o Steam Controller. Inclusive, tem um da Microsoft que foi lançado que, quando lançou, eu confundi de tão parecido que o Steam Controller e esse do Xbox é parecido. E o Steam Controller, esse parece com o controle do Dreamcast. Eu até postei uma foto no grupo Resenha Nerd que eu mostrei isso. Deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho aqui o joystick do Dreamcast, que eu fui lá na casa do Márcio, eu busquei. E eu cheguei a tirar uma foto, assim, na época. Se vocês repararem, é basicamente o mesmo controle. Por quê? Porque a Microsoft trabalhou junto com a Sega, na época do Dreamcast. E eles se inspiraram. Tipo assim, é literalmente uma cópia o controle dele. Tem umas modificações, lógico. Não tem essa barriga aqui embaixo e tal. E isso eu achei uma sacada muito da hora da Microsoft. Assim, foi sensacional essa ideia. As pessoas não tinham que aprender um controle novo. Se vocês repararem, até o gatilho dele. E o do Xbox são muito parecidos. Os dois têm o mesmo gatilho. Inclusive, isso aqui, comparado com o do Play, o próprio Márcio mesmo, que ele tem o Play 4, ele tem o Play, o Play 2, o Play 3 e o Play 4. Ele mesmo fala que esse gatilho aqui do Xbox é muito mais da hora do que o do Play. E realmente eu acho, ele é muito parecido mesmo. Tá, o do Xbox tem um analógico a mais e tal. Inclusive, até isso aqui, ó. Essa curva aqui, eu achei muito parecido com o do Dreamcast. Tem modificações? Tem, mas ele é muito parecido. Foi até o desenho, assim. O jeito de você segurar, assim, eu achei muito parecido. Então tá, então isso me levou, galera. Tipo assim, eu descartei o do SimController, o SimController. Mas aí eu pensei na balança, eu pensei em comprar o do Play, mas eu acho ele muito mais da hora do que o do próprio Play. E o último ponto que me levou a comprar o controle do Xbox foi o seguinte fato. Porque eu não dou a mínima pra essas ideias de software livre. Porque os usuários de Linux têm esse negócio, ah não, é Microsoft, eu não vou comprar. Eu não dou a mínima pra isso. Esse negócio é ideia de gnu demais, ideologia gnu demais na cabeça das pessoas. Isso atrapalha a pessoa. Vocês acham que isso é liberdade? Isso acaba se tornando escravidão. Escravidão de uma ideia. Eu não vou deixar de comprar um controle que é bom só porque é da Microsoft. Senão fica assim, né? É igual um usuário postou. Linus tirou foto com os desenvolvedores da Microsoft, já que a Microsoft faz parte hoje da Linux Foundation. Aí teve um usuário que postou, Ai, Linus é um traidor. Ai, eu tô passando mal. Eu vou desmaiar. Ah, meu, na real, isso aí é tudo fantasia, né? Isso aí nem maturidade. Então, assim, ficar com essas ideias demais. Ah, e você comprou um controle do Xbox? Aham, comprei. Azar. É bom pra caramba e não vou deixar de comprar. E só pra matar muita gente de raiva, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Não é só o meu joystick. O meu teclado e o meu mouse também são da Microsoft. E sabe por que eu tenho teclado e mouse da Microsoft? Porque é muito bom. Então, beleza. Agora vamos para os testes que eu fiz aqui com o controle do Xbox. Então tá, galera. Eu guardo ele em uma caixa da minha fonte da Corsair porque eu abri ele antes da hora. Eu acabei rasgando sem querer. Foi muita euforia e por acidente eu rasguei. Então eu guardo assim pra tomar muito cuidado. Esse é um jogo que eu tenho que é um xodó meu. Mega Man and Bass. E tá, eu guardo até com plástico mesmo. Beleza. Vou colocar na frente que é pra ficar nostálgico mesmo igual aos consoles antigos. Os de hoje também, mas... É isso aí. Ele já reconheceu. Não precisei instalar nada, tá, galera? Nenhum driver. Ele veio com um CD de driver, mas pra Linux não é o caso. Não precisa fazer instalação. Então tá, eu tenho um emulador aqui, SNES 9X. Baixei marrom aqui. Bom, vamos rodar exatamente o jogo que eu tenho um xodó aqui, né? Eu devo deixar essa frase formal também, tá, galera? que o Linux se tornou o mestre dos emuladores. Dá pra ver, inclusive, até mesmo naquele vídeo que eu mostrei a empresa que vende os Raspberry Pi no formato de fliperama com 7 mil jogos por mil reais. Um monte de empresa faz isso hoje. Então, assim, Linux está se tornando um mestre dos emuladores. e eu fiz um teste também com o Steam, tá? Foi um teste bem básico porque mal tem o jogo lá. Mas é só pra testar os analógicos. E outra coisa que eu testei foi que o John estava falando que se eu apertasse o botão X ele ia pra aquela tela do Steam OS e eu não podia deixar de testar, né? Então, tá aí. E bora lá. Fiz um teste básico no meu perfil inclusive sem querer eu consegui desligar o computador todo pelo próprio painel do Steam OS. Esses são jogos que eu ainda quero comprar, tá? Ainda pretendo trazer alguma gameplay pra ele. Esse bug ainda estou conversando com a empresa eles pretendem trazer pra Linux também. Um baita jogo. Então é isso, galera. Eu só quis mostrar pra vocês, tá? Que, assim, é um baita controle. Obrigado, Microsoft por trazer isso pra gente, né? Depois com a morte da Sega isso aí ia ficar o quê? Play. A Nintendo não tá lá grande coisa. Então, assim, eu agradeço a Microsoft por fazer parte hoje do mundo dos consoles e trouxe um baita joystick pra gente e sendo franco eu acho muito bonito o Xbox também. O primeiro não. O segundo pra frente ou 360 eu acho lindo o design dele. O Xbox One tá, eu gostei do One S não gostei muito mas o One X tá começando a ser vendido no Brasil hoje eu achei ele muito bonito. Aquele joystick dele dá vontade de ter aquilo lá. Então é isso. Eu espero que vocês gostem e eu ainda vou trazer umas gameplays aqui pro canal também. Logo eu vou trazer um gameplay. Olha como é que as coisas mudam, né? Então é isso. Um abraço e falou. Um abraço e